E é isso mesmo que você leu no título, após o lançamento do live action de One Piece e Yu Yu Hakusho, chegou agora a hora do live action de Naruto entrar em cena. Muita gente estava reclamando que vários animes estavam tendo destaque, enquanto Naruto foi sendo deixado de lado. Mas enfim, a obra ressurgiu das sombras e agora terá um novo lançamento. E o que antes era apenas uma especulação, agora já está mais do que confirmado. A obra de Naruto estará recebendo uma adaptação em live action e diferente do que foi com One Piece, Naruto não estará recebendo um live action em formato de série, mas sim em formato de filme. Mas aí, será que esse live action vai ser uma completa decepção assim como foi Dragon Ball Evolution? Ou Naruto vai realmente surpreender ser um tom bom quanto está sendo o live action de One Piece? Sei não hein, desde que foi confirmado esse live action de Naruto, muita gente já ficou com o pé atrás, dizendo que Naruto não é uma obra nada fácil de se adaptar, que os efeitos especiais são difíceis. Mas enfim, muitas notícias acerca desse lançamento já foram divulgadas. Tem muitas notícias boas, mas também tem muitas ruins. Se você quer saber tudo sobre o lançamento do live action mais hypado do momento, assista esse vídeo até o final que aqui eu vou te explicar tudo. Mas antes, se você é novo por aqui e gosta de vídeos sobre One Piece, Naruto e muitos outros animes e quer sempre se manter por dentro de todas as novidades, já se inscreve aqui no canal por toda semana. Eu trago muitas novidades aqui, então se você não quer perder nada, já ativa o sininho das notificações. E claro, se você quer ter acesso ao grupo do WhatsApp aqui do canal, se torne membro e assim você terá acesso a muitos outros benefícios além do grupo do WhatsApp. Então se você for só não membro hoje, eu estou te esperando lá no grupo. E agora sem mais delongas então, vamos para o conteúdo. E bem rapaziada, desde que Naruto chegou ao seu fim, o live action desse anime já foi algo muito esperado, até porque acabou literalmente o anime Naruto lá em 2017 ou foi 2018. E quem era fã da obra acabou ficando sem ter o que consumir além de Boruto, que devíamos e conviamos, não foi algo muito aceito pelo público. Então os fãs de Naruto já estavam querendo novos conteúdos e esse live action realmente veio como um grande presente para esses fãs. E nos últimos meses já estavam rolando muitas especulações que Naruto estaria recebendo um novo live action muito em breve, mas só foi confirmado mesmo esta semana pela própria Lionsgate, que é a empresa que estará fazendo esse novo live action. E aliviamente, quando nós vamos falar sobre live action, também não podemos esquecer do live action de One Piece, que foi o grande responsável por toda essa onda de novos live actions que estão rolando agora. Desde que aconteceu o live action de One Piece, meu amigo, desde que rolou essa explosão, todo tipo de anime está tentando fazer o seu próprio live action para também conseguir pegar um pouco desse sucesso. E a exemplo disso, temos o live action de Ryu Hakusho, que veio após One Piece. Além dele, também tivemos o live action de Avatar. E além disso, ainda também tem outro live action sendo feito, como o live action de Boku no Hiro, que está sendo feito pela própria Netflix. Ou seja, se Naruto está recebendo agora um live action, pode agradecer a One Piece, pois ele foi o principal responsável para que isso acontecesse. E como eu já falei anteriormente, o live action de Naruto está sendo feito pela Lionsgate, que é a mesma empresa que fez jogos vorazes, Senhor das Armas, enfim, muitos filmes muito bons mesmo. E só lembrando, o live action já está sendo feito. Não é que ele vai começar a ser feito, ele já está em produção. E uma boa notícia é que o diretor desse filme live action Naruto será o Daniel Crayton, que já foi o responsável por fazer diversos filmes da Marvel. Inclusive, ele também foi um dos principais responsáveis pelo filme Shang-Chi, que foi muito aceito pelo público com 86% da aprovação. Então até aqui, já temos essa ótima notícia, pois Daniel Crayton é realmente uma peça muito importante para esse live action. Só lembrando, ele foi escolhido a dedo pelo próprio Masashi Kishimoto, que é o criador de Naruto. Então se o próprio criador de Naruto escolheu esse cara a dedo, quer dizer que ele é realmente muito bom. E para quem já viu as produções dele, como Shang-Chi, sabe que o cara tira muita onda. Após a confirmação desse novo live action Naruto, eu vi muitas pessoas com o pé atrás, assim como eu falei no início do vídeo. Muitas pessoas estão com o pé atrás acerca desse live action, justamente por causa da complexidade que é adaptar episódios de Naruto na vida real. Pois querendo ou não, Naruto tem muitos efeitos especiais, principalmente os ataques, as bijus que são gigantes, enfim. É realmente um anime difícil de se adaptar. Mas particularmente, eu acho que isso não é um motivo para se preocupar, principalmente porque a própria Marvel, com seus filmes, já mostraram que realmente tem como fazer efeitos especiais muito bons quando se quer. Porque realmente a Marvel já fez efeitos especiais muito ruins. Mas considerando que o diretor do filme é o Daniel Creighton, eu realmente acho que esse filme vai dar muito bom. Uma das coisas que me fazem pensar que esse live action Naruto vai realmente dar bom, é que muitos fãs já fizeram adaptações live action aqui mesmo no YouTube. Inclusive, eu me lembro da adaptação que foi feita por fãs da luta do Kakashi contra o Obito, e essa adaptação ficou simplesmente sensacional. Inclusive, eu estou deixando aqui na tela algumas cenas desse live action do Amigo, ficou muito bom. Então, se fãs que não tem um poder aquisitivo gigante, que não tem tantas produções, enfim, apenas fãs conseguiram fazer isso, com certeza a Lionsgate também vai conseguir fazer. Isso, claro, se ela quiser investir pesado, porque não é nada barato. Mas considerando que é Naruto, eu acredito que eles vão fazer isso. E um fator muito importante que colabora para o sucesso desse live action é que o próprio Masashi Kishimoto estará na supervisão desse live action. Ou seja, vai ter ali um amor do Kishimoto, que é do Naruto, nesse filme. Então, é um motivo para realmente se alegrar, até porque é o cara que criou tudo. E sobre o conteúdo do filme, o que esse live action estará adaptando, infelizmente ainda não temos nenhuma informação acerca disso. Porém, muitas pessoas já especulam duas coisas. Ou vai ser o arco do Zabuza, ou vai ser o arco do Exame Chunin. Pois eles são muito bem construídos para ser informado de filme. Imagina só a luta do Neiji contra o Naruto, Ou então a luta do Gaara contra o Rock Lee, em formato de live action. Realmente, vai ser muito bom. Ou até mesmo a adaptação do filme do arco do Zabuza. Meu amigo, esse arco é sensacional. Ele é muito emocionante, ele é muito bem desenvolvido. Ter realmente o formato de filme, isso adaptaria muito bem. O que os fãs realmente não querem, é que seja feito algo corrido. Porque, convenhamos, Naruto é uma obra longa. Então, não adianta querer adaptar 300 episódios em apenas um filme de 2 horas. Não dá, vai realmente ficar ruim. E como a Lionsgate optou por esse formato de filme ao invés de série, Como os outros animes estão fazendo. Eu realmente acho que esse filme de Naruto vai ter continuação. 1, 2, 3, 4, 5, enfim. Mano, a Lionsgate fez jogos vorazes que tem sei lá quantos filmes. Então, eu não duvido que Naruto também tenha sei lá 8 filmes. Isso não é algo impossível de acontecer, na verdade. É mais possível do que impossível. Porém, um dos fatores cruciais para o sucesso desse live action, É que realmente seja algo muito coeso com a história. Não apenas eu, mas todos os fãs esperam realmente, Uma adaptação fiel ao anime. E por mais que até agora, eu só tenha falado coisas boas, Acerca desse live action. É muito importante se atentar a muitos fatores, Que podem acabar estragando esse live action. E um desses principais fatores, que podem literalmente matar esse filme, É esse live action não ter, Uma adaptação fiel ao anime. Acredito que é o consenso da maioria dos fãs, Que esse filme tem que ser realmente coeso com a história do anime. Por exemplo, o live action Death Note, feito pela Netflix, Acabou não sendo tão fiel à história. E a gente viu o que aconteceu, o live action foi um tremendo fracasso. Então, se Naruto quer ser um sucesso, A fórmula tá aí, é só seguir a história e fazer tudo direitinho. Muitas expectativas estão sendo criadas, Acerca desse live action de Naruto. Muitas mesmo. O universo de Naruto é muito grande. E a quantidade de fãs desse anime é gigantesca. Então, nós vimos que o live action de One Piece deu muito bom. Então, convenhamos que vai ser uma grande chacota, Se o live action Naruto fracassar. Então, realmente, todos estão me desesperando, Por um live action muito bem feito. Porque, rapaz, se esse live action for ruim, One Piece vai ter realmente ganhado essa briga. Porque sempre teve essa briga, né? Naruto, One Piece, Naruto, One Piece. Mas agora eu quero saber de vocês, o que você acha disso tudo? Tá ansioso pra esse live action? Acha que esse live action vai dar bom? Ou acha que ele vai ser ruim? Comenta aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E, claro, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Seu like é muito importante pra ajudar esse vídeo a ser divulgado aqui no YouTube. E se você não quer perder nenhuma novidade do mundo dos animes, Já se inscreve e ativa o sininho das notificações. E, claro, se você quer ter acesso ao grupo do WhatsApp do canal, Se torne membro. E tenha acesso a vários benefícios além do grupo do WhatsApp. Mas, claro, o principal é o grupo do WhatsApp. E se você for se tornar membro hoje, Eu tô te esperando lá no grupo. Enfim, no mais é isso. Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, fui! E aí E aí